O Internacional neste dia de chuva hoje do CT Parque Gigante teve uma surpresa inesperada. A Comebol bateu na porta do Inter no CT Parque Gigante e fez exames antidoping em todos os jogadores do Internacional sem avisar a direção do Inter. No dia de hoje eu quero te explicar toda essa situação e esse bastidor conturbado e quero te explicar também se isso vai acontecer para os outros clubes. Além disso também quero te falar aqui sobre uma outra situação de uma contratação. O Everton Ribeiro que tu viu aí na capa do vídeo que é um jogador que não vai renovar com o Flamengo e o Inter tem um caminho livre para fechar com esse jogador. No vídeo de hoje eu quero te trazer também mais informações sobre essa situação e também de um jogador do Internacional que caso o Inter avance contra o Fluminense ficará de fora da final da Libertadores. Então só antes de começar o vídeo roda a vinheta. Boa tarde colorado e sejam muito bem vindos aqui com mais informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é sempre muito importante. Além disso quero te falar também que no primeiro link na descrição tem a Betano que é a maior casa de apostas do Brasil que patrocina a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e utilizando o cupom Canal TN tu ganha um bônus de até 500 reais no teu primeiro depósito. Então assim que se tu se cadastrar na Betano, fazer ali o teu primeiro cadastro, coloca o cupom Canal TN para estar ganhando esse bônus de até 500 reais, tá bom? Bom, vamos começando então aqui com as informações sobre o Inter e eu quero começar aqui sobre o treino que aconteceu nesta manhã no CT Parque Gigante, né? Treino que aconteceu com muita chuva, dicas de passagem. Os jogadores demoraram para ir ao campo, né? Porque principalmente ali no horário das 10 horas da manhã até umas 11 da manhã caiu uma pancada enorme em Porto Alegre e inclusive o Inter está começando a ficar preocupado com uma situação que é o nível do Rio Guaíba, né? Porque ele está subindo cada vez mais e para quem não sabe o CT Parque Gigante fica quase... é quase não, né? Ele fica colado com o Rio Guaíba. Então ele está subindo cada vez mais e o Inter está começando a ficar um pouco assustado com essa situação. Mas voltando a falar sobre o treino, porque o Inter teve uma surpresa inesperada e que até atrasou o treino que foi a presença da Comebol. O que a Comebol foi fazer lá no CT Parque Gigante? Foi fazer antes da semifinal da Libertadores, inclusive isso está no regulamento, tá? A Comebol não está fazendo nada de errado com o Inter. Ela pode ter escolhido uma coisa que eu falo logo mais, primeiro o Inter, tá? Mas ela não está realmente fazendo nada fora da lei. O que ela fez foi chegar de surpresa sem avisar o Internacional para fazer um exame de rotina de antidoping para ver se tem algum jogador do Inter que está usando algum tipo de insubstância que não é permitida. E todos os jogadores do Internacional que estão inscritos para Libertadores, ou seja, todo o plantel do Inter fez esse exame antidoping na Comebol. O único que não fez foi, obviamente, Rodrigo Moledo, que esse é um jogador que já está punido pela Comebol, tá bom? Então, esse exame que vai definir realmente os jogadores que vão estar à disposição. Obviamente, nenhum atleta deve estar com mais nenhuma substância inapropriada, mas esse exame é um exame rotineiro e feito sempre antes da semifinal da Libertadores. Só que o primeiro time semifinalista a ter feito esse exame foi o próprio Internacional. A partir de agora, a Comebol vai passar em São Paulo para fazer o do Palmeiras, na Argentina para fazer o do Boca Juniors e no Rio de Janeiro para fazer o do Fluminense. E o Inter foi o primeiro time que acabou tendo esse exame antidoping. Por que foi o primeiro Inter? Não faço ideia. Mas o Inter foi o primeiro time a passar por essa situação, tá bom? Outra informação que quero te trazer também, obviamente, o treino de hoje ainda foi um treino não tão intenso, porque fazem dois dias o jogo contra o Atlético Paranaense. Como disse o próprio Kudê, a recuperação do gramado sintético é diferente. Então, hoje, quem ficou no gramado realmente foi os jogadores que não jogaram tantos minutos contra o Atlético, e os jogadores do banco de reservas. Na verdade, foi o time realmente titular que foi ao gramado, enquanto o time reserva que jogou contra o Atlético Paranaense ficou ali mais na academia, fazendo trabalho regenerativo. Alguns jogadores foram ao gramado, como, por exemplo, o caso do Luka, nem deu para ver ali outros jogadores. Mas, ainda assim, por exemplo, o caso do Dalbert, que foi um jogador que saiu com câmeras, esse, por exemplo, ainda ficou na academia, tá bom? Agora, eu quero te falar aqui sobre uma outra situação, que é o caso do Matheus Dias Volante, que todo mundo sabe foi convocado agora recentemente para a Seleção Brasileira para disputar o Pan-Americano, que vai acontecer em Santiago, no Paraguai. E ele foi convocado pela Seleção Brasileira, pelo Ramon Dias, e ele vai desfalcar o Internacional agora nos meses de outubro e novembro. Só que em novembro, como todo mundo sabe, tem a final da Comebol Libertadores. E caso o Inter avance contra o Fluminense, na final, no dia 4 de novembro, o Matheus Dias será um desfalque do Internacional, porque ele vai estar com a Seleção Brasileira disputando o Pan-Americano. Então, caso o Inter avance contra o Fluminense, o Matheus Dias vai ser um jogador que não vai estar à disposição do técnico Eduardo Cudê. Outra situação que eu tenho para passar agora para vocês, agora saindo um pouco dessa pauta de jogo do Inter contra o Fluminense, eu quero te falar aqui sobre uma situação para a próxima temporada, que é sobre janela de transferências à direção do Inter, que, entre aspas, já vem observando o mercado. Por quê? O Inter, inclusive a informação trazida pelo Lucas Collar, eu vou deixar aqui o crédito, o Inter está um pouco preocupado, porque o time hoje do Inter é um time que está envelhecendo. Se tu for pegar, por exemplo, os jogadores do Internacional, o Mercado, o René, o Arangues, o Wanderson, o Alan Patrick, o Ener Valencia, esses sete jogadores são jogadores que já têm mais de 30 anos de idade. Do time titular do Inter mesmo, apenas o Johnny e o Maurício são jogadores que ainda não fizeram 23 anos. O Fabrício Busto, por exemplo, é um jogador de 26 anos, e o Vitão também é um jogador ainda jovem, que tem apenas 23 anos de idade, exatamente 23 anos. Então o Inter está um pouco preocupado com essa situação, porque o banco de reservas do Inter, por exemplo, tem Luiz Adriano, Pedro Henrique, Bruno Henrique, jogadores também que já estão acima dos 30 anos, Carlos Zepena, Hugo Mala também que está chegando já nessa idade, o Daubert também chegou agora com 30 anos de idade. Então o Inter está ficando um pouco preocupado com essa situação, e a ideia do Inter é rejuvenescer o elenco. Então para as próximas temporadas, caso aconteça a reeleição por parte do presidente de eleição Barcelos, a ideia do Inter é trazer novos Yuri Albertos, novos Maurício, novos Rômulo. Então a ideia do Inter para a próxima temporada vai ser trazer algumas jovens promessas, principalmente depois da venda do Maurício, depois da saída de alguns jogadores, para tentar rejuvenescer esse elenco e para criar novos jogadores com possibilidade também de revenda. Mas eu quero falar aqui sobre um jogador que é velho, mas mesmo assim o Inter mantém interesse, que é o caso do Everton Ribeiro, jogador de 34 anos, do Flamengo, onde o próprio empresário de jogador confirmou que o Inter é um dos clubes interessados na contratação desse jogador, além do Fluminense, do São Paulo, do Atlético Mineiro. O Everton Ribeiro não vai ficar no Flamengo. O Flamengo está vivendo uma situação muito ruim, todo mundo sabe, apesar de estar na final da Copa do Brasil, o São Paulo não vem fazendo um bom trabalho, o Everton Ribeiro virou banco de reservas, virou um alvo de críticas por parte da torcida do Flamengo, mesmo sendo ídolo por lá, ele que conquistou duas Copas Libertadores pelo Flamengo, é um jogador que está sendo criticado até pelo fator da idade, um jogador que já está em decadência, 34 anos de idade e ganha um salário muito alto acima de 1 milhão por mês. Mas mesmo com tudo isso, o Inter mantém interesse na contratação desse jogador, óbvio que o Inter não vai pagar o que ele quer, ele quer receber 1 milhão por mês e 2 anos de contrato, isso o Inter não vai pagar, por óbvio que o Inter pagaria seria no máximo 650 mil, 700 mil por mês, e ainda assim acho que seria um valor muito alto, eu acho que o time do Everton Ribeiro já foi, acho que hoje é um jogador que com 34 anos, acho que já não aguenta mais 90 minutos, e acho que o Inter já tem jogadores parecidos com essa situação, e acho que se fosse trazer um atleta dessa posição, principalmente por causa da venda do Maurício, e eu concordo, eu acho que tinha que trazer um jogador um pouco mais novo, e que ainda está no auge da carreira, e eu acho que não é o caso do Everton Ribeiro, mas eu quero trazer a informação, que é o que vale para vocês, e quero te falar que o Inter está com o caminho livre dessa situação, o Everton Ribeiro vai esperar o fim da temporada, e vai decidir para onde que ele vai ir, e o Inter é um dos interessados, e como não tem o Flamengo na mira, obviamente o Inter tem essa liberdade, esse caminho livre, para conseguir fazer essa proposta para o jogador, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, grande abraço para vocês, valeu, falou e fui!